Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar como que eu edito meus vídeos atualizados Dessa vez eu vou usar somente um aplicativo, ele é maravilhoso Tem todas as funções que eu preciso e gosto de colocar nos meus vídeos, sabe? Na edição E também pra quem quer ter um canal aesthetic ou uma edição mais aesthetic, né? Enfim Esse aplicativo é muito bom, então eu vou dar algumas dicas pra vocês que dão uma baita diferença na edição dos vídeos Eu espero muito que vocês gostem, né? E se gostar já não esquece de deixar o like aqui embaixo que é muito, muito importante Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, fortalece muito E me sigam nas redes sociais, inclusive no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela É isso, gente, só bora começar o vídeo, né? Lembrando que no outro vídeo que eu fiz de edição também, era como eu editava meus vídeos antigamente com dois aplicativos Só que o Capicult, ele já tem as funções dos dois aplicativos que eu usava Se vocês forem perceber, ele é um editor muito bom pra celular Eu acho que ele até supera, assim, o KineMaster porque ele tem as mesmas funções Também outras a mais, como colocar animação na letra que fica mexendo, assim, sabe? Ele não tem marca d'água, tipo assim, a marca d'água fica no final do vídeo Dá pra tirar a marca d'água facilmente, não precisa apagar nem nada Também tem camada de vídeo que é muito, muito boa Isso ajuda muito a edição do canal, pelo menos eu vejo, assim Eu vou fazer um tour pra esse aplicativo É isso que eu queria falar pra vocês, então vamos logo editar Então, gente, vamos abrir agora o Capicult E aqui tem alguns rascunhos meus, enfim Aí a gente vai apertar aqui em novo projeto E vai selecionar um vídeo da sua galeria É, eu vou selecionar um aqui que no caso é o começo desse vídeo Mas vai ser só de exemplo mesmo, sabe? Então, gente, já coloquei a introdução aqui do vídeo, ó Mas só pra dar de exemplo pra vocês É, eu vou fazer meio que um tour aqui pra vocês pelo aplicativo Pra vocês saberem tudo sobre o aplicativo, né Sobre as funções, enfim Aqui tem a parte de editar Então a gente edita o clipe, né Aí aqui tem como dividir, ó Que aí você já divide uma parte E nessa divisória você já tem aqui Pra colocar a transição Mas esse é mais pra frente que eu vou mostrar pra vocês A gente clicou aqui pra editar o vídeo Tem a velocidade, pra ajustar a velocidade Tem como ajustar o volume também Aí aqui tem como colocar a animação Tem aqui que é excluir, né, o vídeo Esse aqui remover fundo também é legal Aqui é editar É tipo pra cortar o vídeo Não sei como é que mexe, ó Mas é meio pra cortar assim o vídeo Ficar quadrado, né, enfim Aqui tem filtros Ó, carregou aqui os filtros Então tem muito, muito Só que eu não uso Tem os ajustes Aquelas configurações normais, sabe? Aqui tem beleza também que eu não uso Esse negócio de máscara aqui Só usei uma vez na vida Então acho que não precisa Pra editar o vídeo, sabe? Chroma Cake É muito, muito importante, gente Vou explicar ele pra vocês depois Esse substituir Eu não sei o que é, gente Estou descobrindo É, como eu falei Esse aplicativo tem muitas configurações Então assim Nem tudo eu sei mexer, sabe? Esse estabilização Também não sei o que é Opacidade Que é pra, né De opacidade do vídeo, enfim Aqui o efeito de voz Que é muito legal É copiar, né? Que é pra, tipo Ficar dois iguais Reverso Que é pra reverter o vídeo E aqui é congelar Depois dessa parte de editar Tem aqui o áudio Que você pode Pegar os sons Que já tem no aplicativo Tem Usar efeitos do aplicativo Que ele já disponibiliza Você não precisa baixar Esse é muito legal Extrair Que você pode extrair O áudio de algum vídeo Que você tenha na sua galeria, sabe? E a locução Pra você narrar o vídeo Aí aqui do lado tem o texto Gente, essa parte do texto Loucura Aqui você adiciona o texto Aí na hora que editar Você já tem várias fontes De letras aqui disponíveis Que eu amo Aqui já tem também Várias cores disponíveis Pra você colocar logo Não precisa ficar Vendo qual fica melhor Enfim Aí aqui tem como colocar cor Várias coisas aqui Que eu nem mexo muito nisso aqui Mas aqui em efeitos Olha só, gente Um tanto de efeito Que tem pra colocar Sério Não acaba mais É muito, muito efeito Pra você colocar na letra Se eu colocar, por exemplo Isso aqui Olha isso, gente Como fica a letra Nossa, perfeito Aí aqui tem balão Que eu não uso muito Só usei uma vez No vídeo de playlist Mas dá pra colocar assim Sabe? A letra, olha Deixa eu diminuir assim Tem vários, vários modelos, gente É só você ver no tudo Pra, tipo, decidir qual Ó, esse aqui da pesquisa É bem legal pra fazer intro Gente, tem muito, muito, muito Ó, não tá nem carregando De tantos que tem Aí aqui em animação Que é a entrada Então ele vai entrar desse jeito O título, sabe? Aí na saída também tem como ajustar E o loop Que é pra ele ficar se mexendo Acho isso muito, muito legal Que aqui, ó Eu gosto de colocar esse onda Que aí, ó Ele fica se mexendo, ó Dá pra diminuir a velocidade Ou deixar rápido, ó Muito legal Aqui tem modelo de texto Que já tem uns modelos prontos Sabe? Pra colocar, ó Aí é só você editar A palavra Mas aqui, ó Ele se mexendo Já tem Já é todo editadinho, sabe? Então, assim Muito legal aqui, ó Tem título Tem tempo Caso você goste de colocar isso Em vídeo de rotina Que é bem legal Aí aqui também, ó Legenda Gente, sério Muita coisa nesse aplicativo Aí aqui Em forma de mensagem Isso aqui, gente Dá pra fazer playlist Ficou muito legal Pensando nisso agora Porque eu usei o outro Mas esse aqui, ó Já vem pronto Achei muito interessante Aí aqui Em forma de balão também Em forma de notícias É o último Nem eu sabia que tinha zapatos Aqui tem legendas automáticas Que você pode criar uma legenda No seu vídeo E você não precisa ficar colocando Sabe? O aplicativo que vai colocar Pra você Mas, assim Não me interessa muito Mas eu acho bem legal também Aí aqui tem a parte dos stickers Dá pra colocar emoji Aparecãozinhos Várias coisas Aqui, ó Acho muito, muito legal Que é tipo uns gifs Sabe? Igual o que tem no Instagram Então Mesma coisinha E tem muitos Olha Se eu for mostrar um por um Pra vocês Esse vídeo vai ficar aqui Com 20 minutos Aqui nessa parte de sobreposição Você pode clicar aqui Vai abrir na sua galeria E você pode colocar uma foto Ou um vídeo Em cima do Do que você quer, né? Ou da foto do vídeo E a parte de efeitos Tem muitos efeitos Gente, sério Isso ajuda demais Demais A tua edição diferente Nos seus vídeos A colocar nos previews Também Ó, eu gosto desse aqui, gente Que fica assim, ó Que é o formato do vídeo Que você pode ajustar Colocar em Assim E que é ajustar Aquela mesma coisinha Aqui tem como você colocar A capa também já do vídeo Muito legal Nem sabia Gente, tô descobrindo O aplicativo junto com vocês Como assim? Agora eu vou dar Alguns exemplos De como eu edito Meus vídeos Por esse aplicativo A parte de cortar, né? Todo mundo sabe Vem aqui E divide o vídeo Muito fácil A parte do começo, né? Oi, gente Tudo bom com vocês? Então Eu costumo colocar O... A tela verde Com uma animaçãozinha Essa animação Você tem que baixar Pelo YouTube Ou gravar a tela, né? A iPhone é mais fácil De fazer isso Mas enfim Como já tenho aqui baixado Eu vou só procurar Aqui na minha galeria Vai ficar assim, ó Desse jeito Aí você corta Até onde você quer Aí eu vou escolher Essa parte aqui Gente, tá um paru De moto suportável Sabe por que eu comecei a gravar? Aí a gente vai dar o zoom Aqui até cobrir a tela inteira Vai vir aqui em Chroma Key E vai selecionar Essa parte verde, ó Tá vendo? Daí você vai vir em Intensidade E vai colocar tudo Tem vezes que, tipo Não precisa colocar tudo Porque já vai tirando A parte da camada Então não acho isso muito legal Assim Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo Acho muito legal Eu amo colocar isso No começo dos meus vídeos O zoom é bem fácil, gente Você clica aqui nesse losango Deixa ele assim Aí no final Você clica de novo nele E aumenta o vídeo Tipo, dá o zoom Com os dois dedinhos Na tela E vai ficar assim Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo A próxima coisa que eu faço É cortar essa parte aqui do começo E colocar título Que é muito legal No vídeo de hoje Eu vim mostrar Como que eu edito meus vídeos atualizados Ó Aí eu puxei aqui o zoom Que bem nessa hora Que dá o zoomzinho No outro clipe Eu venho aqui Adicionar texto E adiciono Que é edição De vídeos, né? É um exemplo Daí eu escolho a fonte que eu quero E eu venho aqui em efeitos E gosto de colocar esse aqui, gente Que é rosinha Esse aqui Acho que é bem legal Só que por conta da minha blusa Que eu tô usando no vídeo Não ficou tão legal, né? Mas enfim Colocar o efeito sonoro, gente Isso é muito importante Pode pegar do próprio aplicativo Dos efeitos aqui, né? Como eu mostrei Eu tenho aqui em favoritos Mas você pode procurar Que tem muitos Aqui ó Eu vou colocar aqui no maisinho Que é esse do Bup Que vocês vão ver aqui Colocar nesse lugarzinho E vai ficar assim, ó Como que eu edito meus vídeos? Tá vendo, gente? Isso é muito legal Eu gosto muito De colocar efeito sonoro Isso é muito, muito legal Eu acho bem profissional Parece edição de computador, sabe? Mas não A gente faz isso pelo celular Que dá pra colocar Vários tipos de efeito Na voz, sabe? Ó, de esquilinho Eu costumo colocar esse profundo Que é bem legal Mas tem outros aqui, ó Gente, isso é tudo Eu acho que dá uma diferença Quando você quer Falar algo de engraçado É eu sempre coloco isso Eu acho bem legal Então, eu venho aqui Adicionar áudio E extraio da minha galeria Lembrando que eu pesquiso no YouTube As músicas que não tem copyright, né? Que é direito autoral Pro seu vídeo não ser excluído, tá? Então você também tem que prestar atenção nisso Gravei a tela do áudio, né? No YouTube Mas você pode baixar, né? Caso você tenha Samsung E outro tipo de celular Já extraí aqui o áudio Aí cortei ele aqui E vou vir em volume Porque ele tá muito alto, ó Daí, às vezes eu coloco ele no 10 pra baixo, sabe? Tem que ficar bem baixinho Pra ficar no fundo, literalmente, ó Tá escutando? Gente, fica bem sutil a edição do vídeo Não fica tão alto também Porque se eu colocar alto Vai ficar meio irritante, sabe? As pessoas não vão querer ver o seu vídeo Ó, ele tá na mesma altura do áudio da sua voz Então não fica muito legal, sabe? Você tem que colocar bem baixinho Pra ficar sutil Então, gente Espero muito que esse aplicativo ajude em vocês Eu não vou mostrar todas as funções Que tem nele, assim Colocando no vídeo e tal Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Vou mostrar as principais coisas Que eu uso desse aplicativo Que eu gosto Então, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero também ter ajudado vocês aí A melhorar a edição de vocês Sempre quero trazer conteúdos novos aqui pra vocês Dando dicas Que eu amo ajudar vocês Então eu espero que vocês gostem de me ajudar Então já deixo lá aqui embaixo, tá bom? Que isso me ajuda, sim Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E vídeo que eu nas minhas redes sociais, tá bom? É isso Até o próximo vídeo Tchau